Compra direto do Carro B10 de volta aqui no Vila Nova porque eu tô na 15 de novembro, na verdade eu tô no Quintina Automóveis. Quintina Automóveis que para esta semana está com o pátio cheio, com novidades e com os preços lá embaixo. Claudio, bom dia! Bom dia, Fábio! Para você que quiser trocar de carro, venha pra cá, venha conferir o nosso toque, com certeza não vai ser aqui sem seu carro novo. Vale a pena porque o homem enlouqueceu, tá com o pátio cheio e com os preços lá embaixo. Olha só a primeira oferta! Eu tenho pra você, aqui no Quintina Automóveis, esta Renault Megane completa, tem ar, direção, vidros e travas elétricas, o N2007, por apenas R$ 21.900, eu disse! Só R$ 21.900! Agora, olha só esta Fiat do Blood Venture, motor 1.8, o N2005, por R$ 23.900! Apenas R$ 23.900! Agora, olha só que coisa linda! Este Fiat do Nway, ele é completo, com ar, direção, vidros e travas elétricas, motor 1.4, o N2007, por R$ 24.800! Apenas R$ 24.800! Mas agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp entra em contato agora com o Quintina Automóveis, loja do Vila Nova! Mais uma super oferta, Mercedes C200, esta é uma 2.0, o ano dela, R$ 2.015! Esta é completaça, com teto solar, bancos em couro, câmbio automático, central multimídia, por R$ 128.900! Apenas R$ 128.900! Agora, para fechar as ofertas do Quintina Automóveis aqui do Vila Nova, nós preparamos este Toyota Corolla XEI 2.0 2010, por R$ 39.900! Apenas R$ 39.900! Para trocar de carro aqui é muito fácil, trago meu semi novo para cá, ele é bem avariado, quero levar dinheiro na hora no bolso, tem troco na troca, aqui tem de tudo, Cláudio! É bem isso aí mesmo, Fábio, aqui tem de tudo, tem excelentes ofertas, tem troco na troca, tem excelente avaliação, venha para cá, conferir que vai sair daqui com certeza com o melhor negócio da cidade, Fábio! Quer trocar de carro? Então não perde tempo e vem para cá!